Exato, bem jogado. Ok. Escolhi o Torque, porque estamos habituados. Mas pensei, ah shit, pera, a final não. Então carreguei na bola e o gajo escolheu automaticamente o Nomad, que era o que eu queria. Portanto, yay. Uma vez o random foi o certo. Estou tomando controle. Oh my god, até parei de disparar. Puta, este gajo devia ter morrido. Até parei de disparar. Merda de Sikar e o caralho. Estou um gajo da tua direita também. Eu estou a verde, oh. Olha o Sikar, cuidado. Matei o preto, matei o preto. Tenho quatro balas, não consigo. Bem. Oh, então me vi por trás e eu tenho quatro balas. Tive que bazar. Pronto. Olha, matei o Cool Launcher, mas ele matou-me na mesma. Foda-se. Olha, este mandou a Cluster para o teammate. Burro. Ai, que turn-on. Adorava ver essa Kill Camp a morrer um bocado. Otário. Boda-se. Então, caralho. Pronto. Já estão só a mandar merdas. Puta, esta puta desta Zero. Faz os EMPs mesmo quando eu faço as minas. Olha, estão a vir para aqui. Estás vendo o teu olhar? Eip. Bora, cão do caralho. Bora, cão. Ah, me foderou cão. Eip. Eip. Toma! Drone Squad, mano! Diz-seis balas! Não fa mal. É o que é preciso. Vamos embora. Mais um Headshot mas com uma arma diferente. Assim é que se gosta, mano! Assim é que é bonito! Puta, não, ninguém morre. Tudo a vir as costas, mano. Olha, pronto. Cuidado aí com o choque. Não sei se é teu ou não, mas acho que não. Isso, cuidado. Olha, não há kills. Os gás estão todos a acampar. O que é que está a passar? Não sei, cuidado. Vem um tempo com um coiso, um sícaro. Está do outro lado do mapa ainda, mas ele vem cá ter. Ih, olha esses dois gás aí a aparecer. Atenção. Oi, o que é este gajo? Já me vão foder, já me vão foder. Começaram a vir por trás e o caralho, puto, não consegui. Mano, onde é que está a puta da hacker, meu? Manda lá a merda do teu hackzinho que é para eu poder mandar o Drone Squad. Foda-se, puta. Foda-se, puta. Foda-se, tive que reajustar a aim, não estava a querer. Foda-se. Olha o Tactical Deploy Beacon do lado do meu Care Package. Já me roubaram o Care Package. Minha UAV não faz mal, bora cão. Bora cão. Tactical Deploy não faz mal, bora cão. Bora cão, bora Drone Squad. Oh puta, Drone Squad não fez nada, estes dois gajos estavam ao meu lado. Puta, what the fuck, meu, zero ajuda de Drone Squad. Não consigo fazer kills com esta merda, esta merda não mata. Às vezes mata tipo 4 gajos assim, tipo, do nada. Muitas vezes está tipo parado, nem dá tiros. Ui, ui. O gajo até fez um mergulho. O gajo até fez um mergulho para a final kill, puto. Só por causa desse ragdoll, vou guardar o jogo. Só por causa dessa final kill, mano. Sim senhor. 27-3. Contra este lobby não era assim, dão muitos noobs. Bom score, António. Bom score. Garão. Bom score, António. 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 Bom score, António.